Música Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa O nosso destino mandar Mas eis que chega a roda viva E carrega o destino pra lá Roda mundo, roda gigante Roda noinho, roda peão O tempo rodou num instante As voltas do meu coração A gente vai com tanto vinte A grande poder resistir Na volta do papo é feio O tempo deixou de cumprir Faz tempo que a gente De volta às vezes a rozeira Mas eis que chega a roda E fica a rozeira Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante Na volta do meu coração Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante Na volta do meu coração Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante Na volta do meu coração Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração Roda mundo, roda girante Roda mundo, roda pião O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração Roda mundo, roda pião